Fala aí galerinha, aqui é o Victor, começando mais um vídeo E dessa vez, eu tô apresentando pra vocês O prédio da minha avó junto com o Eduardo Fala aí galera, que é o Eduardo Eu vou ajudar O Victor Ele tá girando ali O prédio Então galera, vamos mostrar Aqui é onde a minha avó mora, galera Aqui é onde a minha avó mora Aqui é mais ou menos Fala aí galerinha, só eu, a Julia Aqui é o lugar onde os biquem Aqui é o lugar onde os pequenos brinca Mostra aí o parquinho galera Aqui é onde a minha avó Que fica aqui E aqui é o muro que fica ali Do outro lado, o mecânico Tá aqui Ó, vocês podem ver A minha avó agora aqui, dá oi vó Ai papai, ai papai Ai papai, ai papai Ai papai, ai papai Mas galera, o pessoal desse prédio Gente, é que esse cara aí é um piscinho Mas eu não acredito nisso Eu também não acredito Porque o lugar onde ele é mecânico Então Ele tá de boas pra mim Continuando então Romário Oi Romário Dá oi pra câmera Dá oi pra câmera E aí gente Beleza, então continuando Aqui, aqui ó Eu tô se matando Não, olha Você pode fazer um cara da câmera Da melhor Aí galera, continuando Aqui 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 ele tá O salão de festa Parece que ali botaram fogo Agora porque eu não sei Ali caiu um balão E ali também Aqui ó É a garagem Mas tem mais lá pra baixo também Mas não, aqui é o condomínio ainda Ali é o estacionamento Ali é o estacionamento Que fica ali mais pra baixo Aquele é o bloco M Jony Volta Ali tem o salão de festa Desde Jony Meu irmãozinho Joaquim Também tá participando do vídeo E continuando Bora lá Vamos subir agora Vamos avançar Ali ó Ali ó Foi onde eu falei pra você Pra galera Ali foi onde Onde não aconteceu nada com você Só comigo O cara olhou pra mim Então, continuando Bora lá galera Continuando Aí eu vou mostrar agora A parte de ensino pra vocês Que como vocês estão Eu acho que vocês não conseguem ver Mas tem um morro ali Um morro de pedra Chega Que é um morro Ó, então a gente vai continuar Vou mostrar pra vocês aqui Ali fica mais o venuso Morro Como vocês podem ver Aqui fica alguns tipos de árvores É, aqui em Pinapista Vocês vêem como é que dá Aqui é um lugar bom pra ir Pinapista Aqui tem limoeiro Limoeiro A gente já já vai mostrar o limoeiro pra vocês Galera Já já E abacate Abacate Vamos continuar Agora a gente vai subir Vou subir pelo barranco Aí você sobe pela escada Tá bom? Não, não Pode subir pelo barranco Não dá não Não tem nada Aí galera Continuando Ó Isso daqui é muito estranho Que fizeram uma linha aqui Que vocês podem ver Que tiraram giragira É, aí o É, ó O ferro tava vindo pra baixo E tiraram giragira Ó Aquele é o globo 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 Não é o globo É o bloco É o bloco O bloco O bloco O bloco O bloco Aqui eu acho que mais ou menos fica Aqui é de água Aqui é os canos de água Peraí Que ficam ligados Aqui é o cano de água Aqui é o cano de gás 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 Aqui é mais ou menos um clube É, pra mim é outra, ó, aqui ó, já mostrei aqui, ó, galera, aqui fica dividido o prédio da rua, do outro acaso, a gente ia acabar invadindo a sociedade do grupo, ó, aqui fica uns blocos, aqui ó, aquele bloco ali, eu não sei porque eu tirava o negócio dele, tem toda coisa legal, galera, vamos continuar, ó, aqui ó, plantinha aqui que colocaram aqui, galera, se dá pra ver, se dá pra ver, mas olha aqui, ó, colocaram uma plantinha aqui, vamos lá, galera, gente, vamos continuar, aqui também fica mais outros blocos, continuando, aqui tem um pessoal jogando bola, um pessoal jogando bola, um menino ali, com mais outras meninas jogando bola, galera, não dá, não dá, vamos continuar, galera, como vocês estão vendo aqui, o pessoal tá jogando bola, os meninos ali, as meninas, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal vai ficar no gol, e aí, a gente já tá chegando lá, galera, aqui eu gosto do D, e ali, ó, mostra ali a câmera, olha aqui, sabe aquele, aquele negócio ali, é a caixa d'água, bem gigante, não é? É a câmera bem, para! Também? Ô, Vitor, um pause aí, galerinha! Aí, então, você vem, galera? Aqui tem, aqui é o bloco C, porque... C pulou muito, você pulou o D, pulou o D, pulou o D, pulou o D, eu sei, é, eu sei, mas tá pra um... Aqui também, galera, ó, aqui, eu subo uma subida, ela vai vir aqui, aqui... Aqui é uma subida, galera... Eu não vou subir, não? Você não vai subir, como vocês podem ver... Aqui, aqui... Não, Johnny, desce, Johnny! Johnny, não, Johnny, o bicho papão vai te pegar! Desculpa aí, galera, eu falei isso pra ele atacar com medo de mim... Aqui, ó, mais ou menos uma subida, eu acho que desce água por aqui, que desce... Aqui dentro, vamos! Ó, aqui fica o parquinho, aqui... Que ficou meio quebrado, aqui fica essa medrosa... E ali tá a Vitória! A Vitória é a Luísa! A Vitória é a Luísa, amiga dela, ali... E aqui tem esse viragido, que tá bem melhor do que o outro lá embaixo, o Playground... Ali que eu não faço isso, que ele tá quebrado... Se bem que, ó... Esse viragido tá girando o mesmo... Mais gato do que o outro lá de baixo, tudo... Caramba! Galera, então vamos continuar... Ó, ali... O que que é ali, Eduardo? Que até agora eu não entendi... Aquele morro de pedra... É a parte do morro! Não... Sério? 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 Ah... E ali que é lá, a entrada foi quando o Fred... É o prédio... É ali, é uma graveira! Ah, tá ali, galera... Como cês tão vendo ali... É uma parte do prédio... E a gente é ligada... Só que a gente não tem acesso a lá... Mas continuando... Ó, aquele é o bloco lá... E esse aqui... É o salão de festa... O outro... Esse daqui é o outro... Mas esse aqui é o segundo salão de festa... Ó, ó... Depois cês... Aí a gente... Ó, vou mostrar pra vocês como é que é que é que é que é... É que é que é que é que é... Eu não tô contando muita fé... Mas eu acho que esses caminhos são muito frágios... É o nosso... É que eu já tentei escalar... É o nosso... É que eu já tentei escalar... Ó, aqui ó... Onde o Eduardo... Aí ele vai... O morro acaba meio pilhando assim... E o nosso pé... Acaba ficando entortado... A gente anda assim nele... Aqui ó... Aqui ó... Ali meu Eduardo... Aqui... Tá meu... Seu doido... Que show galera... Tô chorando... E é que o Eduardo vai descer... Mas bom galera... Pera aí galera... Eu vou terminar aqui ó... E aqui a gente tem a... A... Vista bonita... Em outros lugares... A bandeira... E eu quero voltar... E mais bom galera... O vídeo vai ficar por aqui E eu quero que vocês deixem o like E deixem nos comentários Se vocês querem que eu trago mais vídeos por aqui Então, fui!